E aqui é o Totoxinho e eu vou mandar um abraço pra Marília. Um abraço pra Marília, do Yudi. Lindão. Essa sua sobrancelha tá muito feia, cara. Não, mas olha a minha sobrancelha, gente. Tá crescendo. Um abraço pra Marília, não conheço o lugar. Não, mas lá tem lagosta. Lá tem árvore. Não, não. Não tem água? Acabou. Não tem água também, será? Água tem. Será que tem gente? Será que mora gente lá? Não, esse cara mora lá, então ele mora. Acho que mora só ele e o prefeito. Não, não tem prefeito. Ele é o prefeito. Ele é o prefeito. Ele é o prefeito. E aquele cara, gente, é o Bina. Que ele é fronte a pé, fronte a pé. Tinha o pessoal perguntando se ele sabia falar português. Fala português, o Bina. Fala, galera, beleza? Tá, eu sei falar português. Português. E aí, de onde? De onde? Angra. Da Angola. Da Angola. E hoje eu sou repórter por uma noite, que é um mini mercado do Japão. Tipo, a cada duas esquinas tem um kombin, né? Esse aqui chama kombin. Que tá os sorvetes. Muito bom. Agora eu vou falar qual que é o mais gosto de todos. Esse aqui. Tá rico, hein, mano? Vai ganhar R$ 843,00 de troco. Porra! Falou, Leandro. Isso aqui é a salsicha do Japão. É grande. Depois você fala que o japonês é pequeno. Isso aqui é os biscoitinhos. Isso aqui é a cesta do Japão. Vamos lá, moça da neve. Vamos lá. Tá, uns 10 centímetros de neve, velho. É difícil aqui no home. Tô no home de neve hoje. A neve faz um barulho muito estranho. Vê se dá pra ouvir, ó. Faz o corpo. Tipo, é muito difícil juntar esse tanto aqui. Verdade. Faz tempo que eu não via assim. Né? Agora eu vou pôr minha cara aqui, gente. É porque também nevou o dia inteiro aqui. Põe sua cara, tá? Eu vou pôr minha cara e você vai pôr sua cara, beleza? Assim, ó. Fiquei retardado, cara. Agora o Leandro. Aqui, ó. O nariz? Aqui, ó o nariz, né? Nossa, o fumbi é legal. Fui nariz e a testa. O meu foi o boné. Ficou a marca. Ó a marca do boné. Cara! Não, tem que mostrar isso. Banda só. Ih, viu? Vê, senão eu fico muito feliz, véi. Tá, isso daqui, ó. Que o pessoal do vídeo acha que a gente come. É. Coisa do Brasil aqui, que eu trouxe. Coxinha. Que eu vou dar pros meus amigos. Que milagre é esse, véi? É porque sobrou, não dá pra... Só assim mesmo, mano. Ó o Bina, mano. Hoje eu sou contratado. Ah, adoro. Pobre é assim, quando começa a nevar, todo mundo aparece. Ai, cuzão! Tipo, vocês não conhecem, esse é o Vitor. Esse é o Vitor, ele tá comendo sorvete nesse frio, véi. É doente. Eu tô aqui agora porque ele só me chama quando tem interesse, gente. Ó aqui, né? Que que você colocou aí em cima do teu carro, véi? Que tá branco. Valeu. Ó o que eu vou fazer. Eu sou malandro. Eu sou malandro, hein? Novo. Agora, gente. Não vai ter que ir. Essa parte é especial do nosso vídeo. Coloca aí seus óculos 3D. Não vai ter que ir. Coloca aí seus óculos 3D. Os viados. A gente pega aqui. Aí, Jesus segue. Não, ele tá morrendo. Não, ele tá morrendo. Toma, seu pé. Vai, gente. Vai, gente. Ajuda a jogar mais. Ele? Vai, gente. Vai, gente. Vamos, gente. Olha o carro, véi. Olha o carro. Sai daí, mano. Pega o que ele fez. Muito bom. A gente tem que fazer de o que dá, né? A gente tem que fazer de uma bolinha. É. Ai, cara. Ai, cara. Ai, cara. Pega o seu. Pegar, mano. Isso é muito ruim, véi. Sai. Eu ganhei o meu ponto, Vitor. Eu ganhei o meu carro. Pra me pedir daí, véi. Merda. O que que foi? Você tá brilhando. Sai daí, Vitor. Toma. Eita. Aquilo tá de boa, Ani. Aquilo tá de boa. Vai. Vitor, segue mais que agora é assassino, velho. Caralho, que eu quero um ponto, velho. Headshot, hein? Ei, YouTube. Porra, você tá achando aí, Renê? A gente tá na rebelião, aqui lá são os... Eles são os turistas. Ele tá no Counter Strike Japão. É, da Nepe. Agora é a minha vez. Um, dois, três. É, tá no Leandro. É, não, não. Toma, dois. É bomba? Ó a bomba. Ei, vai, errou. Nossa, eu sou louco. E aí? 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 Nossa, eu sou louco, galera. Caiu, Alvina? Alvina caiu, hein? Aquilo é um botão. Quanto deu resultado aí até agora? Ah, tá 3x2, mas acho que empatou. Ah, pouca, velho. E você caiu 3x2 lá no chão. Não, caiu no body. Tá bom, já despede então aí. Tá, é, esse aqui foi o jogo, deu empate 3x3, mas... Não, é 4? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. E aí o Vitor ganhamos, pô. 4x3. Porque, porque eu sou melhor mesmo. São 5 e 15 da manhã ainda, a gente tá brincando na neve. E a gente não gravou. E aí, gente, se você gostou, dá um clique em joinha, inscreva-se, peça pros seus amigos clicar aí, assistir nossos vídeos. E, então, deixa o vídeo da semana passada aqui, você dá um clique e... Se esquece. Isso aí. Bye-bye. E eu quero fazer uma campanha da... Que aconteceu lá, né, gente, né? Aí, dá dinheiro lá quem puder pra ajudar o pessoal, né? Porque eu não tô longe, não dá pra ajudar. Então, aí, manda por mim, dinheiro. Eu fico feliz. Porque aqui também tá nevando forte, aí. Não sei, né? Vai aqui. Tá bom? Problema pra rir, cara.